Mais uma vez, sua estratégia. Moleque, essa van da Wion... Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Que velho, é fuder a caralho! 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 Jogadores... Fica sério, não consegue se movimentar. Essa foi doideira. Michael Jackson? Mas eu na ranqueada mesmo. Cara, ele deu um walk pra trás. Passou. Caralho! Que coisa feia. Ele tava mais alto e voltou pro meio do nada.